E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte No canto da sala, sobre uma pequena mesa, estava colocado o antigo relógio pertencente à família apesar de empoeirado e esquecido pelo tempo, ainda funcionando perfeitamente o ponteiro indicador dos minutos, medindo exatamente 10 centímetros do eixo até a extremidade um ponteiro nesta extremidade possui uma velocidade tangencial em metros por segundo igual a ponto Nessa questão a gente tem um relógio analógico e tem geralmente dois ponteiros o ponteiro das horas, que eu botei em azul escuro, e o ponteiro dos minutos, desenhado de preto A gente precisa saber qual vai ser a velocidade tangencial, quando ele fala de velocidade tangencial a gente quer saber qual é o módulo da velocidade escalar, não a velocidade angular desse ponteiro E considerando que esse ponteiro vai dar uma volta completa com aproximadamente a mesma velocidade a gente pode calcular essa velocidade tangencial pela expressão delta S sobre delta T E a gente precisa lembrar que quando ele vai dando a volta pelo relógio ele vai descrever uma circunferência, a pontinha dele vai fazer uma volta completa, vai percorrer o comprimento de uma circunferência. Então em uma volta completa, esse ponto aqui na extremidade do ponteiro vai percorrer exatamente o tamanho de uma circunferência e o tamanho de uma circunferência é 2πr. Com base nisso a gente já pode fazer o cálculo, né? A gente quer saber qual é o valor da velocidade tangencial na extremidade e a gente sabe que o ponto situado na extremidade está a 10 cm do eixo, ou seja, a distância desse ponto até o ponto central é 10. Beleza, vamos lá! Antes da gente fazer esse cálculo a gente precisa lembrar que a gente não pode trabalhar com centímetros porque a velocidade foi pedida em metros por segundo. Então eu vou converter o raio que está de centímetros para metro. Então a gente tem que vai ser 10 cm para passar para metro, a gente vai dividir por 100. Então a gente vai ter 10 divididos por 100 metros. Você pode dar uma simplificadinha aqui no 0 de baixo com 0 de cima e aí você vai encontrar que o raio vai ser justamente 1 sobre 10 metros. E aí para a gente não ter problema nenhum, você pode até começar a fazer o cálculo da velocidade tangencial do ponteiro escrevendo a expressão assim, 2π sobre Δt vezes o raio. O fato de você separar o raio da fração vai te poupar de ter que lidar com uma divisão de frações, o que é muito mais tranquilo. Agora a gente vai substituir os valores. A gente vai ter 2, o π a gente não substitui porque ele aparece nas alternativas. O raio vale 1 sobre 10. E o tempo, a gente precisa saber quanto tempo o ponteiro dos minutos demora para dar uma volta completa. Esse ponteiro dos minutos ele dá uma volta completa e quando ele dá uma volta completa significa que já passou uma hora. Então, o tempo que esse ponteiro demora para percorrer uma volta completa é de uma hora. E como a gente não pode trabalhar com hora, a gente tem que passar para segundo e para isso a gente precisa multiplicar por 3.600. Uma hora são 3.600 segundos e é exatamente o valor que eu vou colocar aqui. Agora já ficou mais simples de fazer a questão. A gente pode simplificar por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo. A gente vai encontrar π sobre 3.600 dividido por 2 vai dar 1.800 vezes 10. Então, a velocidade tangencial desse ponteiro vai ser exatamente π sobre 18.000 metros por segundo. e dessa forma a gente vai ter o gabarito na letra D. Eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.